Oi, gente, boa noite. Boa noite. Vamos dar início, então, à nossa terceira live, né, do nosso curso de avaliação e tratamento de feridas na PS. Então, acho que é uma live bem aguardada aí por muitos. Nosso módulo 4, né, de curativos e coberturas. A gente vai ter início agora. É... Quero iniciar dizendo, assim, eu sou Fabiane, sou enfermeira teleconsultora, né, acho que quem já está acompanhando já me conhece. Mas, iniciar dizendo que a gente já está recebendo ligações, né, do pessoal e a gente está muito feliz, assim, de poder estar conhecendo um pouco mais, né, diversos enfermeiros, assim, do Brasil, né, têm ligado e a gente tem tentado, então, compartilhar os casos e poder auxiliar, né, da melhor maneira com o que tem disponível na unidade. Então, a gente está muito feliz, assim, com o retorno de vocês, né, o pessoal ligando, dizendo que está participando do curso, que está gostando. A gente fica feliz com esse retorno, né, ficamos felizes com as ligações. Dizer, então, que a proposta, né, dessa apresentação ser em formato de live é justamente para a gente poder ter esse canal de discussão, para que a gente possa conversar, para que a gente possa interagir. Podem ir colocando as dúvidas de vocês ali no chat. Inclusive, a gente mudou o horário, né, da live hoje para o pessoal poder ter mais acesso. A gente fez uma enquete, então, e aí foi escolhido esse horário para o pessoal conseguir acessar, então. Fiquem bem à vontade. Conforme as dúvidas forem aparecendo no chat, se for algo que, enfim, que eu acho que eu vou interrompendo a Laura ali no que for necessário, a gente vai interrompendo e vai fazendo as discussões. E, dependendo do que for, eu vou juntar e, no final, a gente faz uma discussão um pouquinho maior, tá bem? Mas fiquem à vontade para colocar ali no chat as dúvidas. E também eu vou estar disponibilizando, para quem ainda não tem acesso, o nosso número, né, o 0800. Para quem, então, enfermeiros da PS do Brasil que tenham dúvidas em relações a feridas ou outras questões clínicas, a gente fica à disposição. Quem não está inscrito no curso ainda, pode se inscrever. Ainda dá tempo. Então, eu também vou colocar, daqui a pouquinho, ali no chat o link para a inscrição. E também acessem o nosso site, né, o site do Telesaúde. A gente também tem diversos materiais disponíveis para vocês, para ajudar aí os enfermeiros e enfermeiras na prática clínica, né? A gente tem, dentro do site, materiais que podem estar auxiliando, tá bem? Eu vou passar, então, a palavra para a Laura. E é isso. Vai, Laura. Joia, Fábio. Só para lembrar essas questões relacionadas a dúvidas, né? Se a gente puder ficar mais concentrado em dúvidas mais gerais, né? A gente já comentou na semana passada que a discussão de casos bem específicos, né? O ideal é que a gente faça pelo 0800. Se tem alguém que não pode ter acesso pelo 0800 em função de não estar, nesse momento, trabalhando numa unidade básica de saúde do SUS, só sinaliza isso para a gente ali no caso e aí a gente vê se a gente consegue discutir um pouquinho mais o caso especificamente ou se a gente reserva mesmo a dúvida, né? Só para dizer que a live vai ficar gravada e que vai ser disponibilizada, né? Então, no canal oficial do YouTube do Telesaúde a partir de amanhã. É isso. Perfeito. Tu compartilha a tela para mim, por favor, Fábio? Joia. Então, só para a gente fazer um resgatezinho. Não me apresentei, mas acho que vocês já me conhecem. Eu sou a Laura, então sou enfermeira, trabalho no Telesaúde RS, sou enfermeira e estomaterapeuta e responsável, então, por organizar aqui esse curso com a ajuda de muitos colegas. O que a gente só fazia um resgatezinho do que a gente viu até agora. Então, a gente iniciou falando, né? O nome do curso diz, avaliação e tratamento de feridas. Então, a gente começou falando da avaliação, né? Que engloba a anatomia da pele, a fisiologia da cicatrização. Focamos bastante. Eu acho que, até se alguém quiser dar o feedback, eu sei que as gurias já receberam no telefone feedback sobre a questão do panorama dos atendimentos na UBS, né? Tiveram vários colegas que pararam para fazer, então, essa avaliação, essa olhar, né? Para os atendimentos e para o número de pacientes que a gente atende com feridas na unidade e qual a condição deles relacionada a materiais e tudo mais. Então, essa era uma ideia. E aí, se alguém se sentir à vontade, quiser compartilhar aí, se chegou a fazer esse exercício, né? É bem interessante para a gente. E aí, na última live, então, falamos um pouco sobre o reconhecimento dos tecidos e a ideia é que essa live das coberturas fosse um vídeo gravado, né? Mas, devido à interação, então, dos nossos encontros anteriores, a gente achou que valia a pena jogar mais uma semaninha aí para poder fazer ao vivo e ter essa interação de novo. Então, como a Fábio falou, fiquem bem à vontade para usar o chat. E aí, já no nosso último encontro, a gente já entra para uma parte de tratamento que, embora não pareça, faz parte, sim, né? Do tratamento, que é a questão da limpeza e do desbridamento. Então, é o início do nosso tratamento começa em limpar e remover tudo aquilo que... de debris, né? Tudo que está sobrando ali no leito da ferida para a gente conseguir avaliar, de fato, que tecidos eu tenho, o que eu preciso fazer. Então, só esse resgatezinho. Lembrando, então, que o quarto módulo tinha essa surpresa, né? Que a gente chamou de surpresa, do módulo extra. Então, para quem ainda não fez, tem um tempinho aí, mas pode se organizar para discutir um caso, então, que você está acompanhando na UBS. E na ligação, vai solicitar o ID da chamada. E aí, esse ID tem um espacinho lá no Moodle. Se alguém, inclusive, tiver alguma dificuldade de encontrar esse local onde fazer esse registro ou se não conseguiu entender como que faz esse passo a passo aí de ligar e solicitar e discutir e solicitar, também sinaliza que a gente esclarece. Mas a ideia, então, de fazer essa discussão, né? De registrar essa discussão conosco para dar acesso para um módulo extra ao final do curso que está sendo preparado com bastante carinho e acho que vai ser de muita utilidade para vários de vocês. A gente ainda não vai contar qual é o assunto. É para deixar todo mundo curioso mesmo, mas vale a pena. E aí, então, retomando, né, a questão do tratamento de feridas, a gente entra nesse desafio, né, que são as coberturas. E por que desafio, né? Porque a questão das coberturas são materiais comerciais, né? São produtos que a gente utiliza junto no tratamento das feridas e isso envolve, né, questões de marca e de avaliação, né, de marcas. Então, a gente não tem aqui a pretensão, né, de falar sobre todas as coberturas que estão disponíveis no mercado e se a gente for, a gente que está em contato com isso, assim, com bastante frequência, se surpreende, porque cada vez que tu vai procurar na internet algum tipo de cobertura, né, vai fazer alguma pesquisa, aparecem inúmeras marcas novas, inúmeras variações, às vezes, da mesma cobertura, mas com variações que fica até difícil de entender qual é a diferença de um para o outro, né? Mas a gente quer falar aqui sobre aquelas que são comumente encontradas nas unidades básicas de saúde do SUS, né, de acordo com essa experiência das ligações. Então, claro, a gente vai extrapolar um pouquinho, mas o básico é aquilo que a gente vê no dia a dia, que é o que nos ligam e dizem, olha, aqui na unidade eu só tenho, né, gás, o soro, um óleo, né, uma gás não aderente, enfim, tem algumas variações, mas, de uma forma geral, é bem comum que sejam poucas as opções, né, e aí é válido a gente fazer, então, ao longo dessa conversa aqui, esse raciocínio, que a gente, por que é tão importante a gente entender que tipo de feridas que a gente atende na PS? Para a gente poder construir aí, uma proposta para o nosso gestor, né, de investir um pouco mais, ou talvez, de trocar esse investimento, às vezes, faz uma compra grande de um produto que a gente usa muito pouco, ou que a gente tem poucos casos, né, de feridas que utilizariam aquele produto, e poderia estar substituindo por outro, né, dividindo ali aquele valor da compra com algo que é muito mais útil, que a gente vai utilizar em muitas outras situações, então, aos pouquinhos, a gente vai vendo isso. E a gente faz uma combinação aqui de termo, né, que às vezes, a gente se confunde também, fala curativo, fala cobertura, mas vamos tentar manter, então, curativo para o procedimento, né, então, desde a remoção ali do que já está como cobertura, limpeza, o desbridamento, e depois uma nova cobertura, e finalizar o curativo como o procedimento inteiro, né, e a cobertura é o material que a gente utiliza no leito da ferida, se a gente vai utilizar só uma gase umedecida com soro, a nossa cobertura vai ser a gase umedecida com soro, né, se a gente utiliza uma tela de silicone, a nossa cobertura vai ser a tela de silicone, beleza? Então, o curativo, né, esse procedimento, então, ele é o tratamento clínico mais frequentemente utilizado para auxiliar a reparação tecidual, e consiste na limpeza e na aplicação dessa cobertura sobre a ferida para protegê-la, né, para absorver a sua drenagem, com o intuito, então, de melhorar essa condição do leito da ferida e propiciar a cicatrização, que daí é aquele processo, né, que a gente conversou lá na primeira live, na segunda live, sobre o processo cicatricial e cada momento, então, a gente precisa adaptar essas coberturas para cada momento da cicatrização. E aí, vem uma questão polêmica, né, a gente falou aqui desde o início, e a gente estimula que quando, que enfermeiros, médicos, né, qualquer profissional da área da saúde trabalha a partir das evidências científicas. Avaliar a efetividade de um produto na cicatrização de uma lesão é extremamente complexo, né, como a gente já viu anteriormente, esse processo, ele é afetado por fatores intrínsecos, extrínsecos, então, a gente pode ter ótimos resultados com uma cobertura X utilizada em uma determinada pessoa, e depois eu vou dar exemplos, inclusive, dessa situação, e não encontrar esses mesmos resultados numa outra ferida de características semelhantes. Então, se a gente colocar, às vezes, duas feridas, uma do lado da outra, que são muito semelhantes, que às vezes até foram causadas pelo mesmo motivo, em pessoas diferentes, eu vou ter resultados diferentes, às vezes, usando a mesma cobertura, né, então, por consequência dessa complexidade, a gente encontra poucos estudos que se propõem a avaliar os produtos, né, e os que fazem acabam utilizando metodologias pouco robustas, com muito vieses, né, então, as pesquisas relacionadas a coberturas, muitas vezes, é com um N pequeno de pacientes, tem uma questão do produto, então, às vezes, tem um certo, né, um incentivo, um financiamento, enfim, da indústria que produz aquela cobertura, então, tem um viés da marca, e isso tudo interfere, a gente tem que considerar na hora de fazer a leitura dessa pesquisa, de fazer a avaliação dessa pesquisa. Então, a gente precisa deixar claro aqui que qualquer associação de cobertura com a sua marca não traduz a nossa recomendação, então, às vezes, a gente vai falar, vai falar sobre um caso, o que eu estava usando, ou o que eu sugiro usar, e a gente vai automaticamente fazer uma associação, e às vezes, a gente nem vai nem falar, mas vocês mesmo que já tem contato, que já conhecem, vão fazer uma associação com uma determinada marca, mas isso não, de forma nenhuma, traduz a nossa recomendação, a gente sempre procura incentivar que a gente veja aquilo que é mais custo efetivo, pensando sempre no valor, mas também na qualidade, então, isso pode variar muito relacionado à experiência de cada um com determinadas marcas, né? O que a gente propõe, na verdade, ao final, desse curso, é que o enfermeiro, ou o médico que está conosco no curso, esteja apto, então, para fazer essa avaliação excelente da ferida, né? Associar o raciocínio clínico individualizado, né? E podendo experimentar os produtos disponíveis de forma crítica aos seus resultados. Então, isso é muito importante, né? Que a gente experimente, que a gente pegue, que a gente, de alguma forma, se for possível, comprar, né? Mas tem também, às vezes, em cidades maiores, não vai ser em todos os lugares, mas a possibilidade de ter acesso a amostras, né? E fazer testes, e fazer testes com critério, né? Não é porque eu ganhei amostras que eu vou usar e vou apresentar para o meu gestor só essa possibilidade para ele comprar. Não, pelo contrário, eu vou usar para ver, e usar preferencialmente em mais de uma pessoa para ver como é que isso se comporta e para ver se vale a pena daqui a pouco estar fazendo uma compra maior, e colocando isso na carteira, né? Ali de oferecimento da unidade. Então, isso a gente precisa frisar bastante, tá? Não tem, também não tem conflito de interesse, tá? Para estar fazendo essa fala relacionada a coberturas, que é importante, né? Manifestar. E aí, o tratamento das feridas, então, como eu disse antes, vai se adaptar para cada etapa do tratamento. Então, a gente tem sim cobertura relacionada para a higienização da ferida, para a limpeza, né? Tem feridas que fazem, auxiliam no desbridamento, tem coberturas que vão auxiliar no controle bacteriano, tem coberturas que vão auxiliar no controle do exudato, tem as que vão estimular a granulação, e tem as que vão proteger a reepitelização. Por isso que é importante, não basta eu ter, às vezes eu tenho uma grande quantidade de coberturas, né? Eu tenho acesso a vários tipos de coberturas, mas se eu não souber fazer uma avaliação do momento da ferida, talvez eu esteja usando a cobertura errada no momento errado, né? Então, esse é um cuidado muito grande de essa proposta, que a gente consiga fazer essa avaliação e escolher a cobertura. Pode ser que ela não traga o resultado que a gente esperava, pode ser, mas pelo menos, né, eu estou usando de acordo com a fase da ferida. E aí também tem uma questão de a gente encontrar o curativo ideal, né? E talvez ele não exista, dependendo da ferida que a gente está tratando, porque ele vai precisar combinar alguns critérios para alcançar tudo o que a gente precisa naquele momento. Então, muitas vezes, a gente vai precisar de mais de uma cobertura, né? A gente vai precisar considerar essas características que estão dispostas aqui. Então, se é um momento, se é uma ferida que eu preciso de absorção, de exudato, mas eu também preciso manter o ambiente úmido. Então, daqui a pouco, eu coloco uma cobertura absorvente, mas a ferida começa a ficar muito seca. Então, eu vou ter que equilibrar isso e talvez trocar a cobertura ou associar coberturas, né? Proteção relacionada a danos mecânicos, né? Então, a gente tem, a gente já conversou na última live sobre aquele conceito, né? De não perturbar a cicatrização da ferida. Então, a gente precisa diminuir o trauma da troca, né? O trauma da troca do curativo. Então, esse procedimento que é fazer o curativo, como a gente citou da outra vez, tem uma questão mecânica que pode causar dano, tem uma questão de temperatura que pode atrasar a cicatrização. E isso precisa ser considerado na hora da gente escolher a cobertura. E quando eu for remover ela para fazer a limpeza, o quanto ela machuca, né? O quanto dói no paciente, tem uma questão de conforto que a gente precisa levar em consideração. A gente precisa pensar na questão da contaminação por agentes infecciosos, então, o quanto ela protege, né? O quanto ela ajuda a eliminar os tecidos desvitalizados, se for o caso, se eu tiver esse tipo de tecido na minha ferida. Não causar a maceração do tecido, reduzir o edema se for possível, né? Depender da cobertura. Reduzir a dor e reduzir as trocas, então, maior permanência. E aí, se a gente for estudar ao longo do tempo, né? A gente evoluiu muito em tecnologia e a gente tem hoje a possibilidade de coberturas que podem ficar sete dias em contato com a ferida sem a necessidade de troca, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa caminhar. São coberturas que talvez a gente não tenha acesso hoje na atenção primária? Pode ser, mas vai depender da realidade de cada município e do quanto se investe, do número de pacientes que a gente tem e do quanto a gente gasta também. Porque, às vezes, é isso. A gente está há anos fornecendo gás e soro e atadura para aquele paciente que está lá domiciliado. Às vezes, ele mesmo faz seu próprio curativo e há anos ele retira aqueles materiais da unidade e a gente mal sabe o que é que ele tem e o porquê que ele usa. Então, de novo, retomando, é importante a gente fazer um diagnóstico, a gente levantar qual é a situação dessas pessoas na nossa área de referência para poder fazer esse cálculo. Será que esses anos de gás e soro que eu estou disponibilizando para esse paciente se somados e eu investindo daqui a pouco numa cobertura, numa tecnologia melhor? Será que eu não acabo poupando dinheiro? Eu acredito que sim. Isso a gente também são pesquisas que a gente já encontra relacionadas a valores. Laura, deixa eu te falar só porque a gente tem recebido algumas ligações em relação a isso e a gente tem a nossa tentativa é sempre é isso, tentar entender a dinâmica do local, como que funciona a questão do município, o que tem disponível, quais são as possibilidades, mas também uma coisa que é importante que a gente tem percebido nas ligações é quando a gente para fazer essa discussão a gente precisa ter realmente conhecer esse paciente porque é isso, muitas vezes a gente tem esse paciente que está de longa data pegando os materiais e a gente não sabe exatamente como que está essa situação. A gente acaba deixando por inúmeros motivos mas acho que é importante quando a gente vai começar a mexer nisso é muito importante a gente fazer a avaliação do paciente agora, como que ele está hoje, como que a gente está como que está essa lesão agora, o que a gente tem de informação, é uma lesão de longa data, enfim, e também avaliar o paciente dentro de uma maneira integral, esse paciente mora onde, ele vive como, ele tem algum acompanhante, ele mora com outras pessoas que podem ajudar nesse cuidado, questões de alimentação, quais são as doenças de base, estão manejadas, não estão, então são diversas informações, não adianta a gente querer fazer as mudanças se a gente não não dá um passo atrás e começa a pensar desde antes disso, né, para a gente poder saber então qual é, onde é que a gente está pisando, né, e o que a gente precisa. Sem dúvida, sem dúvida, é uma associação de várias perspectivas, né, que a gente vem trabalhando junto no curso, pensando exatamente nisso, a gente precisa ter a anamnese do paciente, a gente precisa conhecer a história dele, e a gente precisa conhecer o contexto, e assim é para tudo na atenção primária, né, Fábio, para qualquer caso, mas para ferida, especialmente, porque às vezes a gente tem uma ânsia de cicatrizar, né, eu quero cuidar daquela ferida ali, eu quero fazer, porque pode até parecer mais fácil, né, não, deixa eu cuidar aqui, esse procedimento eu faço aqui, né, em algumas horas, em alguns minutos, aqui, termino, deixo bonitinho, limpinho, bem fixado, vai ficar, ó, top, só que aí eu fico fazendo isso por anos, né, às vezes por meses, por anos, às vezes o paciente some por um período, retorna, e tudo aquilo que a gente tinha conseguido, a gente perdeu, por às vezes não parar um pouquinho, e ouvir, e saber o que está acontecendo, o que tem, se o resto está compensado, e até as perspectivas do próprio paciente relacionado a sua ferida, né, isso é muito incrível, assim, né, quando a gente pega usuários, né, pessoas que estão há 15 anos com uma ferida na perna, né, que estão há 5 anos, que estão há 20 anos, a gente já atendeu muitos casos, né, Fábio, de pessoas que estavam, assim, a uma vida, né, mulheres, às vezes, que abriu a ferida a jovens com autoestima lá embaixo, assim, e a gente querendo ali fechar, fechar aquela ferida, e fazendo, e que cobertura eu posso usar, e eu vou associar isso, e eu já uso a ferida. É a menor das questões, né, a gente tem que olhar, é isso, por isso que eu digo da questão do integral, né, às vezes tem tantas outras questões envolvidas, e também no mantimento, a gente às vezes tende a culpabilizar, né, o sujeito, ah, porque ele não quer se ajudar, porque ele não quer melhorar, bom, mas vamos, vamos, é isso, dar um passo atrás, e vamos entender o contexto que essa pessoa está inserida, e por que que ela tem essa ferida crônica, então, há tantos anos, e o que que a gente consegue fazer, né, para poder auxiliar, pensando nessas outras questões, obviamente, um cuidado adequado da lesão ali, ele vai ser importante, mas não é só isso, e aí tu falou um ponto, que também a gente tem atendido, que é a questão da psicoeducação mesmo, da gente poder sensibilizar esse usuário, e fazer com que ele entenda que, bom, estamos aqui, podemos fazer isso juntos, eu quero te ajudar, mas também tu tem que contribuir, como que a gente consegue negociar com ele, né, com essa pessoa que tem há tantos anos, e às vezes está tão desacreditada, inclusive, de que vai fechar, que já convive com aquilo ali, já tornou parte da sua rotina, mas, pô, se a gente tem como melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, pensando o que que é qualidade de vida para essas pessoas, né, fazendo essa conversa, uma escuta, né, então, acho que isso é importante. Eu acho que esse é um aspecto que a gente pode retomar depois, no próximo módulo também, que a gente vai fazer as discussões de caso, mas é isso, a gente já pensar nessa perspectiva, às vezes a pessoa não quer que a ferida feche, né, às vezes aquela ferida tem um significado que a gente desconhece, né, e que a gente, às vezes, não abre a escuta, né, para conhecer, né, por uma questão de proteção mesmo, né, às vezes, ah, atender o, fazer o curativo é mais fácil, né, do que a gente parar e ouvir aquela história e entender e propor. Então, por isso, e assim, ah, o que tem a ver isso com as coberturas, né, por que a gente parou aqui, fez esse parênteses, né, no meio do módulo de cobertura? Por que isso? As coberturas são complexas, as tecnologias, elas são caras, elas são investimentos que são muito, precisam ser muito bem pensados, e se a gente não conhecer esse panorama da vida real das pessoas, daqui a pouco a gente vai estar fazendo compras e investimentos que não fazem sentido naquela, naquela, naquela população, né, naqueles determinados pacientes, então, isso tudo é, é, entra na conta, né, acho que isso é importante, assim, o gestor talvez não tenha muito interesse, né, nesse aspecto, mas na nossa conta, no nosso projeto, né, de apresentar para o gestor, isso precisa estar sendo considerado, eu preciso conhecer a população para propor qualquer tipo de investimento, né, relacionado a isso especificamente, que é o foco da nossa conversa aqui, mas é muito importante, é um aspecto muito importante. Voltando aqui, então, ainda na escolha dessa cobertura, né, desse tratamento, a gente vai precisar pensar na pele, né, na ferida e na pele adjacente, então, que a Fabi colocou agora, a gente precisa saber a etiologia, aí ver a etiologia, né, pensando na amnese e no que causou, essa ferida é consequência do quê, né, e aí usa as características, tamanho, profundidade, a localização anatômica, o volume do exudato, o risco ou a presença de uma colonização crítica, uma infecção, as condições da pele adjacente, né, tais como a presença, então, da maceração, da pele lesão, eczema de contato, isso tudo precisa ser considerado. Na pessoa também, além do histórico, a gente precisa entender qual é a condição nutricional, quais são as doenças de base, necessidade do controle da dor e as preferências pessoais, que também é algo que a gente costuma negligenciar, e eu acho que quando, cada vez mais, né, a gente fala em ouvir e em prestar atenção, né, nas informações que esse paciente volta, e as preferências, porque as preferências pessoais deles são importantes, porque é isso que vai fazer ele aderir ao cuidado, né, não adianta eu insistir, eu usar uma cobertura super cara, né, fazer um investimento, sendo que aquele paciente não está sensibilizado para o autocuidado, não é o momento de ele usar aquela cobertura, porque ele prefere outra forma de cuidado, né, então isso a gente precisa dosar e caminhar junto e sensibilizar e mostrar o quanto aquilo pode trazer benefício e quais os benefícios, né, então isso leva um tempo até a gente entender e a gente começar a segurar um pouquinho a nossa ansiedade, né, mas eu sei que se eu usar tal coisa vai ser bom para ele, vai cicatrizar, vai mais rápido, vai acelerar o processo, mas o quanto eu conseguir traduzir isso para o paciente, eu acho que a tradução do conhecimento nesses casos também é muito importante, né, a gente estava mesmo antes de começar a aula aqui conversando eu e a Fábio sobre um caso que ela atendeu hoje, onde a enfermeira dizia mas a paciente gosta muito de usar a bota de una, ela gosta muito, ela acha que aquilo ali é o ideal para ela, a gente está chegando à conclusão que talvez não, que talvez seja o momento de mudar a cobertura, mas daí antes de a gente mudar a gente vai precisar sensibilizar ela, porque se a gente trocar e colocar algo que ela não acredita, a pessoa chega em casa, tira e faz da forma que ela quiser, então isso também entra muito nessa avaliação. E aí, então, como um terceiro item, a cobertura em si, a sua indicação, contraindicação, suas vantagens e desvantagens, a sua durabilidade, a adaptação, a facilidade do uso, o custo e o acesso ao material, acho que essa questão da facilidade do uso também é importante para a gente na APS, porque se a gente for pensar numa instituição, uma instituição hospitalar, por exemplo, onde o paciente está lá dentro e ele vai acessar tudo que está lá, ele está ali o tempo todo e eu vou fazer as trocas e tudo vai estar sobre o meu controle, na APS é diferente. Talvez não vá conseguir ver esse paciente, principalmente se ele não consegue se deslocar até a unidade, é pouco provável que eu consiga ver ele todos os dias, a menos que a unidade esteja organizada para isso, numa situação específica. Então, pensar em curativos que duram mais tempo, que precisam de trocas mais espaçadas, ou mesmo que o próprio paciente ou o cuidador consiga fazer essa troca sozinho, manejar esse curativo sozinho, isso também entra para a nossa avaliação, entra para a nossa conta. Ah, essa cobertura aqui, ela pode ficar três dias, mas o paciente não consegue vir na unidade em três dias e o cuidador não tem condições de fazer esse procedimento. Então, a gente vai ter que pensar em outra cobertura, vai ter que pensar em outras possibilidades, considerando todos esses fatores, então, de ferir da pessoa e da própria cobertura. E em relação às indicações, também a gente tem que sempre prestar atenção no que diz o fabricante, isso é muito importante, a gente tem sim referências bibliográficas que falam sobre vantagens e desvantagens, quando a gente usa cada cobertura de uma forma teórica, mas existem algumas especificações de cada produto que o fabricante que nos dá, então, ler os rótulos, ler as indicações do fabricante é sempre muito relevante. às vezes, o que a gente conhece de uma cobertura na outra marca é um pouquinho diferente, o uso é diferente, a forma de manipulação é diferente, isso precisa ser levado em consideração. Bom, daí entrando, como que a gente propôs essa separação, assim, como a gente vinha falando em tecidos viáveis e inviáveis, a gente achou melhor manter essa lógica de pensamento e é isso, vocês vão encontrar isso na literatura de diversas formas, essa apresentação das coberturas, mas a gente optou por fazer dessa forma. E aí, é importante a gente pensar também que por esses fatores dinâmicos do processo cicatricial, ao longo do cuidado de uma mesma pessoa, ao longo do cuidado, uma mesma pessoa pode se beneficiar de diferentes coberturas, então, por isso que são várias opções, né, e a gente vai ir reavaliando e não tem na literatura um período específico, assim, ah, eu estou usando uma cobertura há uma semana, eu vou, eu preciso trocar ou eu vou reavaliar, vai muito da experiência e da resposta que a gente está tendo em cada caso. Também é importante levar em consideração que nem sempre a ferida ela vai apresentar somente um tipo de tecido, né, então, nesses casos a gente vai usar aquela nossa regrinha da proporção, né, que a gente tinha lá no início para fazer o registro da ferida, eu vou olhar, bom, o que eu tenho predominante nessa ferida, eu tenho mais tecido viável ou um tecido inviável, ou essa parte de tecido inviável, ela precisa de uma atenção maior, ou será que eu mantendo meio úmido ali o próprio desbridamento autolítico da conta, né, então isso precisa também ser levado em consideração na hora de optar pela cobertura. E também a gente precisa suspender o uso, né, sempre que a pessoa apresentar qualquer tipo de hipersensibilidade, isso acontece com bastante frequência, né, a gente usa um produto que a vida inteira a gente usou em vários pacientes, nunca aconteceu nada, em algum momento surge alguém e tu coloca num dia, no outro dia a pessoa vem desesperada porque tá com uma baita reação, então isso precisa ser considerado, né, com certeza. Essa imagem aqui até tá na nossa apostila, aqui eu arrumei, porque acho que na apostila tá com uma palavrinha, ficou faltando umas letrinhas aqui, mas pensando em, quando a gente tem, então, tecido de granulação na sua maior proporção, a gente vai pensar em proteger, né, o tecido de granulação é o meu melhor tecido, é quando a ferida tá massa, né, tá evoluindo, tá ali com tecido viável, agora é a hora de começar a retrair, de fechar. Então, o que que eu preciso pensar em manter o meio úmido equilibrado, né, que a gente sabe que é através do meio úmido que as células vão conseguir migrar e não traumatizar na troca, porque não adianta eu ter um tecido todo bonito lá, todo pronto, né, pra epitelizar e eu vou lá a cada troca, a cada remoção que eu faço da cobertura que eu tô utilizando, eu acabo trazendo junto todo o tecido bom que se formou ali embaixo daquela cobertura. E aí, dentro disso, e de novo, pessoal, a gente não tem intenção de esgotar todas as possibilidades, inclusive, se alguém lembrar de mais alguma que poderia estar aqui, já vai colocando no chat pra gente conversar, mas de uma forma geral, pensando em coberturas não aderentes, então, a gente pensa na tela de silicone, nos hidropolímeros que aí são as espumas, né, e tem algumas variações de espumas, com mais ou menos agentes, né, mas de uma forma geral o formato é de espuma, e ainda os umidificantes, que eu acho que é o que a gente tem com maior frequência nas unidades básicas de saúde, né, que tem o AGE ou o TCM, e ainda a gente tem visto e tem estimulado muito pra que se faça esse investimento nas gases impregnadas, né, que tem um potencial talvez um pouco maior em relação a esses agentes aqui que são óleos e que acabam sendo absorvidos pela gase seca e não, às vezes, não dão conta de manter o meio úmido de forma adequada. aqui, deixa eu ver se eu consigo clicar pra abrir a nossa apostila e só pra gente colocar, oxe, pra gente colocar o quadro que a gente fez lá na apostila, vocês já devem ter acessado e nele traz mais um detalhamento sobre cada uma dessas coberturas pra gente conversar um pouquinho. Então, aqui no quadro dois, né, a ideia é a gente caracterizar um pouquinho melhor e aí tem tanto uma questão de benefício, frequência de troca e algumas considerações. Por que a gente não chamou de contraindicações, né, porque isso varia muito, às vezes, algo que não está indicado pra um tipo de paciente pode estar indicado em outro ou pra algum tipo de ferida pode estar indicado em outro. Então, a gente selecionou como essa questão de categoria mesmo, né, a tela de silicone, então ela pode ter alguma variação do produto e a ideia é minimizar o trauma da troca e a dor também, a gente sabe quando o curativo adere ali na ferida tem uma causa mais dor, ela permite uma visualização direta da ferida, então a gente remove, né, o curativo secundário consegue, sem tirar ela do lugar, ter uma ideia de como que está se comportando aquela evolução, se já retraiu, se diminuiu a área, tem essa capacidade de promover o equilíbrio da umidade da lesão, né, pois quando ela tem uma produção de exudato maior, ela consegue mandar esse exudato para o curativo secundário e tem essa maleabilidade dos contornos, né, uma questão anatômica importante. A questão da troca, então, vai variar muito de acordo com a saturação, de acordo com a combinação de rotina da unidade, quando que o usuário vai poder vir, quando que, se ele consegue fazer sozinho, então, isso varia bastante e tem a orientação do fabricante também, a gente sabe que algumas coberturas podem ficar até sete dias, é o caso da tela de silicone, a gente conseguindo manter, né, fechado ou tendo esse cuidado nas trocas, ela pode se manter por mais dias na lesão, não tendo sinais de infecção, isso também é importante da gente levar em consideração e essas considerações, né, que ele vai precisar de um curativo secundário, então, ela não vai ficar, não tem como a gente simplesmente colocar a tela de silicone ali, ela vai precisar de alguma forma de fixação também, vai nivelar, às vezes, a gente tem, né, alguma diferença da borda da lesão para o tecido e esse contato, né, da cobertura em cavidades, às vezes não é cavidade, é um degrauzinho ali que a gente tem na lesão, é importante para o tecido conseguir vir, né, de dentro para fora. E ainda pode ser associada, então, como a gente falou antes, às vezes tem uma necessidade, ah, uma ferida muito seca, a tela de silicone não está dando conta de manter a umidade, a gente pode acrescentar um hidrogel, um AGE, ou ainda, enfim, em outro umidificante e aí ela pode não ser útil em feridas cavitárias, né, porque ela pode se dobrar, ela pode enrolar, ela não vai preencher a cavidade, porque ela é uma telinha, ela é fina, né, mas daqui a pouco em algum tipo de lesão ela pode ter algum benefício, então fica ali nas considerações, tá? E assim sucessivamente, se alguém já deu uma olhada, se alguém quiser comentar algum tipo de informação que tem nessa apostila, a gente está, à disposição para discutir, eu não vou passar em todas elas, por uma questão de tempo, para a gente não se estender demais e poder interagir um pouco mais, essas informações estão todas lá na apostila do Moodle, e a gente pode retomar elas conforme a gente for discutindo casos, tá? Aqui a gente fala das coberturas que a gente colocou ali no desenho da apresentação. aqui mais para a gente visualizar, né, o que seria a tela, é bem difícil de encontrar fotos, né, a gente até pensou em trazer para mostrar, mas acho que é importante também que são produtos que não são baratos, né, a própria tela de silicone tem um custo bastante elevado, então, trouxe a imagem para a gente conseguir ter uma ideia, né, do que se propõe, então a telinha se propõe a isso, a ser essa proteção da ferida para que a gente não traumatize no momento da troca e para que a gente equilibre a umidade. Eu não sei o quão bom está para vocês a imagem aí, mas eu acho que eu consigo ver, ela tem esses buraquinhos aqui que é onde vai deixar passar o exudato quando ele estiver em excesso. aqui, então, um casinho, né, para a gente para a gente já ir começar a aquecer para as nossas discussões da semana que vem. Essa aqui é uma cobertura, então, de espuma, né, de hidropolímero, ela tem esse aspecto aqui, que é uma imagem da internet, né, ela tem um lado que ele é mais siliconado, assim, que também tem a intenção de não fazer, de não aderir ao leito e tem os buraquinhos para deixar o exudato subir e ser absorvido por essa espuma e ser espalhado aqui nessa espuma. Então, aqui, essa é uma paciente que eu atendi e eu optei, ela tinha uma lesão que não era muito grande e nem muito exudativa e eu optei pela espuma porque eu precisava ficar um intervalo maior sem ver ela, né, a gente estava, ia ter feriado, enfim, eu precisava ficar quatro dias sem ver ela. Então, eu optei por essa espuma, ela é uma espuma recortável, inclusive, então, ela era bem maior, né, e eu recortei aqui porque não tinha necessidade até para conseguir reutilizar em outro momento, né, apliquei aqui na lesão e foi excelente. Voltei depois de quatro dias e ela tinha absorvido super bem, não macerou as bordas, fez em algum grau ali um pouco do desbridamento autolítico mesmo, né, devido a essa permanência da umidade ali no local. Ela tinha um tecido mais desvitalizado que acabou sendo absorvido ali pela espuma, né, amolecido pela espuma e depois com a limpeza eu consegui fazer a remoção. Então, foi joia, ótimo, mas dá para usar sempre? Não sei, nesse momento foi satisfatório. O que aconteceu? Uma semana depois, ou duas, de novo, ia ter feriado, ia viajar, precisava ficar um intervalo maior sem ver a paciente. De novo, cerca de quatro dias. Pensei, bom, com a experiência que eu tive antes, né, com a espuma foi ótimo, vou usar a espuma de novo para dar esse intervalo maior. Cheguei na loja para comprar a espuma, não tinha ela nesse formato, tinha só com adesivo ao redor. Então, essa é uma variação. é o mesmo produto, essa parte aqui do meio, era a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, porém, com um adesivo. Então, esse é um adesivo de silicone, dermatologicamente testado, parará, todo, né, um cuidado. E aí, o que aconteceu? Não deu certo. a paciente fez uma reação, ela tem uma pele bastante sensível, ela fez uma reação bem importante do silicone, e ainda a espuma não agiu da forma com que tinha agido da outra vez, né, ela não espalhou de forma uniforme, o exudato, acabou acumulando e macerando a pele da paciente aqui numa região onde não tinha lesão. O que eu quero trazer, né, o que eu quero dizer com essa desgraça que eu passei? Que é isso, não tem cobertura ideal, é muito difícil eu dizer pra vocês, assim, a, a, pra ferida com o X-exudato, tem que usar a espuma de hidropolímero. É muito variável, é muito da experiência, é muito do cuidado, é muito das condições que aquele paciente tá apresentando, por isso que é tão importante a gente saber fazer uma avaliação precisa daquilo que a, que a lesão tá apresentando naquele momento pra fazer a melhor escolha e mesmo assim a gente ainda pode ter algum tipo de evento adverso que é inerente a qualquer produto que a gente usa na, na, na saúde. Agora, com essa paciente, não, já sei que não posso mais utilizar nada com adesivo, né, não foi bom pra pele dela, não funcionou. Significa que eu não vou usar de novo essa cobertura com adesivo? Não, pelo contrário, provavelmente vai chegar em algum momento pra algum outro paciente que eu vou lançar a mão dessa cobertura e talvez dê tudo certo, né, esperamos que dê tudo certo. Então, é essa visão que a gente precisa ter, vai variar muito com as experiências, a gente precisa confiar na nossa avaliação e no momento da cicatrização, que foi o que eu conversei daí com os familiares, com a própria paciente, olha, o que aconteceu foi isso, né, a gente estava nesse momento da ferida, eu utilizei a mesma cobertura da semana anterior e a gente teve esse evento adverso e agora a gente vai ter que correr atrás do prejuízo aí, né, e por sorte ela respondeu super bem, né, a gente removendo e deu tudo certo, hoje em dia está quase cicatrizada a ferida. Então, é isso, varia bastante e aí ainda seguindo para os tecidos inviáveis, então, a gente também organiza dessa forma, quando tem uma necrose aí a gente dividiu elas em liquefação e coagulação, a gente pode repetir alguns tipos de cobertura numa necrose de liquefação, a tela de silicone pode ser útil, a depender do que a gente precisa e do que a gente pode associar, né, para fazer essa remoção. A gás impregnada com o cloreto de sódio é uma opção que não é muito conhecida, inclusive, é difícil até de encontrar, mas ela é uma opção interessante para fazer essa remoção mais rápida da necrose de liquefação, ela faz uma limpeza boa e ela é muito semelhante a outras coberturas, depois vou mostrar a foto. Outro produto bastante comum e acho que é bem frequente nas unidades e que talvez em algum grau a gente subestime, mas que pode ser um grande aliado é a colagenase, né, a colagenase é uma enzima que faz essa degradação do colágeno que está ali sobrando na superfície da lesão. O que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes é uma prática frequente, é a colagenase associada ao clorofenicol, que aí é questionável, né, o uso do antibiótico principalmente, do antibiótico tópico, né, principalmente se a gente for usar feridas crônicas por longos períodos, né, então a gente tem que tomar esse cuidado. As hidrofibras, então, é muito conhecida pelo alginato, né, é quando a gente fala em hidrofibras, ela é uma estrutura, então é um emaranhado de fibras ali e ela pode estar associada, então, com produtos. A gente conhece mais comumente por alginato, mas na verdade ele não deixa de ser uma hidrofibra com o alginato de cálcio, ou o alginato de cálcio e sódio, ou ainda com a prata, tem diversas associações, tem também hidrofibra com, agora me fugiu, com anti-inflamatório, enfim, cada vez aparecem também associações diversas, mas que tem esse papel de fazer um equilíbrio da umidade ali e proporcionar o desbridamento autolítico, ela joga para fora o excesso de exudato e aquilo que fica ali, que ela mantém em contato, aquela umidade do contato, ela vai formando, conforme ela vai entrando em contato com o exudato, ela vai formando um gel e faz esse papel de jogar para fora o excesso e de manter ali tentando estimular o desbridamento autolítico e serve bem para a liquefação. Já na coagulação, a gente vai ter um pouco mais de restrição e vai valer muito mais o tratamento às vezes com desbridamento cirúrgico, instrumental ou mesmo mecânico, mas o gel hidroativo é uma opção, então a gente conhece bastante por hidrogel, mas ele vai precisar dessa associação mecânica de a gente fazer às vezes numa necrose de coagulação, aquela necrose mais seca, de fazer algumas estratégias com o bisturi e fazer uns risquinhos na próxima, depois tem uma foto que dá para ver bem que a pessoa utilizou desse recurso para que o gel consiga penetrar e ir degradando então essa necrose e amolecendo ela, então muitas vezes os pacientes se assustam porque tem lá uma região de necrose seca, está com aquela casca, bem cascuda assim e não tem secreção às vezes não tem nem cheiro está tudo de boa ali, né mas a gente chega e começa a futricar porque a gente sabe que aquilo ali às vezes por baixo tem uma coleção que pode vir a infectar ou mesmo tem a necessidade de fazer a remoção para voltar a cicatrizar a gente começa a mexer naquilo ali e aquilo ali vai amolecendo vai ficando feio e daqui a pouco abre um buracão e diz poxa, mas estava tão melhor antes com a casca, né com a casca de ferida e agora foi mexer e virou nisso mas isso também é uma forma da gente traduzir esse conhecimento e olha só vai fechar se a gente fizer essa remoção e o gel ele ajuda então a fazer essa degradação assim como a papaina também a papaina é um recurso que a gente costuma sugerir bastante nas nossas discussões por teleconsultoria por ter um custo relativamente melhor por ela ser manipulada então a gente sabe que comercialmente os produtos manipulados costumam ter um custo menor e também a possibilidade de tu mandar manipular uma quantidade específica então não precisa comprar muito se é uma ferida pequena ou se é uma ferida que eu vou precisar por pouco tempo e também vai ter uma variação em relação à concentração dessa enzima a papainoma é enzima então que deriva do mamão da papai e ela dependendo da concentração ela vai agir de diferentes formas então no tecido na necrose de coagulação ela vai agir bem na concentração de 10% que é o que a gente tem na literatura mas já ouvi experiências onde foram foi utilizado concentrações maiores e não não teve prejuízo da pele adjacente né ou do tecido de granulação ela tem algumas algumas divergências mas pelo que a gente vê na prática ela não costuma causar prejuízo alguns pacientes tem alguma sensibilidade queixam de dor quando usa mas eu acho que varia bastante da questão da manipulação também então é algo que tem que prestar atenção alguns pacientes não vão tolerar e outros vão conseguir utilizar e vai ter um bom resultado e ela tem alguns a papaina tem algumas observações né que a própria farmácia de manipulação vai passar no momento que é manter na geladeira e não não tocar né no creme com com nenhuma nenhum metal porque também acaba inativando a enzima e aí ao invés de fazer um desbridamento enzimático né que seria mais potente ela acaba fazendo só um desbridamento autolítico pelo contato com o creminho ali que já está inativado em função da manipulação então isso é algo bem variável ainda tem bastante não tem muita referência robusta né que nos diga em relação às concentrações em relação ao tempo também de validade né de um dia faço a troca em 24 horas precisaria ser em menos tempo porque ela inativa antes então isso é um pouco obscuro mas pelas experiências que a gente tem quando a gente sugere que a gente tem retorno funciona bem faz um desbridamento bem rápido e efetivo aqui também a gente vai ter lá na apostila um quadro específico falando que é o quadro 3 né falando desses tipos de cobertura então no tecido de necrose e aí também a gente dividiu em algumas categorias né pensando em absorvente quando a gente tem um elevado nível de exudato e aí dá as descrições de cada uma delas que varia pouco ou bastante tem os desbridantes também com todas as suas características aqui se alguém quiser comentar alguma delas se não a gente deixa para falar junto com os casos aqui então só para para tornar visual né aqui na verdade a gente escreveu o alginato mas aqui seriam as hidrofibras né que é esse formato não sei o quanto vocês vão conseguir ver mas é uma textura eu costumo chamar aquela textura de de feltro não sei se todo mundo que está presente vai saber quem está assistindo vai saber mas aqui no sul a gente chama de feltro que é um tipo de um tecido que ele é semelhante a lamas mas compensado assim se tu puxar né se tu fizer esse movimento ele vai se desfiapando assim e aqui ele pode vir na apresentação de fita também enroladinho assim para a gente usar em cavidades maiores a Thais está colocando aqui para a gente que teve bons resultados usando colagenase mais clorofenicol em lesões colonizadas depois de tentar várias coberturas partimos para essa está dando certo em uso há quase três meses era uma lesão grande então é isso né começam a aparecer as as experiências pessoais né de cada caso e por isso que é tão polêmico e difícil às vezes de tratar esse assunto porque cada cada profissional vai ter uma experiência né como a Karen agora não lembro mais o nome mas como ela disse a Thais a Thais obrigada como a Thais falou a gente já tinha usado várias coisas a gente estava identificando uma colonização aí é bem importante tem um ponto bom a gente estava identificando uma colonização né a ferida estagnou a gente estava utilizando coisas que já não estavam mais fazendo efeito aí eu vou lançar mão então de um antibiótico tópico e aí eu vou ter um um resultado né é e aí e aí talvez a discussão fosse já está utilizando há três meses será que esse antibiótico ainda faz algum tipo de efeito depois de três meses a gente não sabe mas está funcionando porque está mantendo meio úmido está equilibrado né provavelmente tem outros fatores ali que estão sendo né um paciente está sendo cuidado está sendo observado está funcionando a gente segue usando agora a gente saber se nesse momento ainda é o antibiótico que está fazendo a diferença talvez se a gente usasse só a colagenase sem a associação do clorofinicol hoje seguiria dando bons resultados então é esse tipo de comparação que a gente não encontra na literatura e que vai muito dessa troca entre profissionais né e da tentativa para aqueles casos onde aquilo que supostamente era o caminho já foi feito e não teve resultado né agora é importante um ponto que a Thais colocou eles tinham identificado uma colonização e isso justificou o uso de uma cobertura associando um antibiótico né é importante lembrar então aqui o alginato né com a hidrofibra nesses dois formatos e que ele pode ser útil em vários momentos da das coberturas ele é muito útil em desculpa não é vários momentos da cobertura vários momentos da cicatrização e é muito útil em feridas cavitárias né porque ele vai preencher essa cavidade vai conseguir jogar para fora aquilo aquela umidade em excesso então bem importante e aí antes disso Fábio acho que a gente pode só mostrar as coberturas que a gente tinha pensado eu queria mostrar aqui para vocês eu peguei um pouquinho não sei se a gente vai se eu vou conseguir mostrar que é em relação ao hidrogel que não tinha nenhuma imagem para eu conseguir mostrar para vocês porque tudo está associado à marca né e é um é um gel e fica difícil de mostrar com imagem então eu peguei um que eu tinha aqui em casa só para mostrar para vocês o que é importante a gente observar nos hidrogéis e como eles podem e isso também é uma variação de marcas mas que na minha experiência é interessante a gente buscar coberturas de hidrogel que tenham essa consistência aqui não sei se está dando para ver né uma consistência que não é que não é tão líquida agora eu tirei aqui e ele acabou amolecendo porque está muito quente aqui mas ele tem é algo que fica mais consistente e que vai manter aquela camada de umidade que a gente precisa então uma ferida muito seca uma ferida com necrose de liquefação ou mesmo com a necrose de coagulação a gente vai colocar ali e não vai escorrer né ele vai ficar ali fazendo essa camada então quanto mais consistente e até tem coberturas que são mais consistentes do que essa aqui melhor eu tenho aqui uma malha de algodão parafinada que enfim para algumas feridas ela vem nessa envolta em dois papéis assim e a malha está aqui dentro né vou tentar abrir ver se dá para enxergar não sei se vai dar para enxergar direito mas ela está aqui ela é toda furadinha e agora eu vou tentar tirar ela aqui para ficar melhor a ideia do uso desse tipo de cobertura é justamente para a gente poder é uma malha não aderente né para o leito ali da lesão para a gente fazer uma troca traumática como a Laura já comentou e também esse tipo de cobertura que é assim com esses furinhos né que a gente consegue ver aqui na malha ela permite que o exudato quando é uma ferida exudativa que ele passe e não retorne para macerar né a lesão para manter um controle de umidade né então acho que deu para ver bem né deu tá ótimo tá dando para ver e ela adere ela é bem parafinada mesmo então assim isso e é legal sabe é desculpa te interromper mas é legal porque quando a gente mantém ela para além do perímetro da ferida em si ela protege as bordas também né ela faz uma hidratação das bordas às vezes e o próprio equilíbrio né da umidade da borda então ela consegue mandar para fora também mas ao mesmo tempo manter hidratado e colaborar ali com a retração né é essa esse tipo de gás e geralmente é isso né a gente ele pode ser recortado por exemplo se a gente não quer uma pele íntegra que não tem necessidade de fazer né que enfim não tem nenhuma atividade que a gente precise fazer ali no momento recorta do tamanho que tu precisa e coloca né no leito da ferida sempre pensando nessa questão da borda pode recortar dois centímetros a mais ali para poder pegar um pouco mais essa borda e é isso até para por questão de otimizar né a cobertura para a gente não usar todo esse pedaço porque como a gente viu ele vem num quadrado né e daqui a pouco eu tenho uma ferida pequena que eu posso utilizar para mais pacientes né eu posso enfim fazer essa otimização mesmo do material né isso ótimo é a gente optou por mostrar essas duas opções também considerando o que a gente costuma sugerir nas consultorias mesmo que tem um custo efetivo interessante e que otimiza por exemplo a gente vê muitas muitas acho que talvez todas as unidades hoje dispõem por exemplo de um de um umidificante né do AGE que é o mais comum ou do TCM ou alguma variação deles como por exemplo óleo de girassol mas a gente sabe que talvez pelo mesmo custo ou por um pouquinho de diferença a gente consegue investir numa cobertura como essa que a Fábio mostrou e vai ter uma possibilidade daqui a pouco até de estar fazendo curativo em 48 horas ao invés de fazer em 24 porque não fica tão seco né tem essa esse benefício de não de não aderir o próprio AGE quando utilizado né direto na ferida às vezes quando tu coloca depois as gases secas ela absorve tudo e aí acaba não mantendo aquela umidade então aos pouquinhos a gente vai entendendo que essas trocas podem ser mais benéficas né e a gente estimula a pensar nisso de acordo com a realidade de cada unidade do quanto eu estou utilizando esses produtos nos pacientes com feridas né É importante também que esse tipo de malha de algodão né esses tecidos gases parafinadas com petrolato a gente tem diversas são muitas variações né e tem inclusive gases que são com óleos né com AGE ou com óleo de copaíba tem outros tipos de óleos que podem estar associados então é sempre importante ver se tem indicação de estar fazendo né uso desse óleo naquele momento ou se realmente a gente só quer manter o meio úmido mas a gente não quer enfim tem algumas feridas por exemplo que não é indicado não é a melhor estratégia naquele momento fazer uso de um AGE ou de um TCM ou de algum outro óleo que vá aumentar ali o tecido promover mais angiogênese ou coisas assim né então a gente tem que estar mais atento para isso também isso acho que esse é um ponto importante talvez a gente possa já pontuar ele agora que é em relação ao AGE relacionado a feridas tumorais né a gente não tem evidência científica a gente não tem contraindicação formal de utilizar o AGE em feridas tumorais em feridas neoplásicas mas considerando que ele promove a angiogênese a gente entende que a gente não quer promover o crescimento celular de uma ferida tumoral né pode ser ah mas é uma concentração muito pequena não faria não a gente não sabe né não tem estudo dizendo que não então é melhor evitar a gente procura outras possibilidades para quando se tem às vezes uma suspeita de ferida tumoral ou mesmo quando já tem um diagnóstico já está confirmado buscar alternativas daqui a pouco uma gás então impregnada com parafina com petrolato ao invés de utilizar algum produto que possa promover esse crescimento celular local né então isso tudo a gente tem que pensar também que às vezes nem sempre vai estar lá uma contraindicação formal né mas a gente tem que usar o nosso raciocínio clínico para tomar decisões em relação a esse tipo de produto e ferida né os materiais que tem hoje disponíveis para essas questões de lesões que são tumorais neoplásicas né fala da questão da manutenção do meio úmido inclusive para evitar questões de sangramento às vezes fica muito ressecado então tem a manutenção do meio úmido mas né não se tem essa indicação ou contraindicação direta do uso do AGR né até porque muitas vezes o objetivo de uma ferida tumoral não vai ser a cicatrização isso a gente também tem que lembrar né nem sempre a depender da ferida o objetivo é a cicatrização às vezes não é naquele momento e às vezes não vai ser nunca né então às vezes uma ferida tumoral uma ferida num paciente que já está num momento terminal a gente não tem esse objetivo de chegar na cicatrização a gente tem o objetivo de proporcionar conforto né evitar a dor evitar o mau cheiro né então tem diversas estratégias que a gente tem que pensar que eu acho que cada vez mais tem aparecido na APS esse tipo de caso né eles não estão são casos que antigamente ficavam restritos a ambientes ambulatoriais ou hospitalares e hoje por a gente ampliar principalmente a discussão dos cuidados paliativos né isso tem aparecido muito na atenção primária e a gente precisa se apropriar desse conhecimento pra estar proporcionando esse conforto mesmo pra esses pacientes inclusive tem relevante questões de próprio desbridamento muitas vezes dessas lesões também quando a gente está falando em pacientes que estão em cuidados paliativos né porque a gente na tendência a gente vê um tecido necrótico e querer e querer que ele saia dali pra poder aquilo cicatrizar mas é isso qual é a intenção realmente o que a gente precisa fazer qual é o manejo a gente vai abrir essa lesão tirando esse tecido necrótico a gente vai ter formas essa paciente vai ter condições de ter promover uma cicatrização daquele local né tudo isso tem que se ponderar tem que se pensar né perfeito exatamente tem uma pergunta uma pergunta não uma contribuição deixa eu colocar aqui da Bruna a Bruna então tive uma paciente com lesão e as bordas eram maceradas e adotei a prática de perturbar menos a lesão e a lesão teve resultados bons diminuiu o tecido de liquefação e a maceração ai que ótimo saber Bruna porque é isso aos pouquinhos a gente vai dando nome aquilo que a gente já fazia então a ideia de não perturbar é uma ideia que eu acho que a gente precisa reforçar e pensar sempre o quanto eu estou prejudicando mexendo todos os dias eu nunca vou esquecer que na minha graduação a gente fazia curativo quatro vezes por dia nos usuários que estavam hospitalizados e três vezes por dia mal terminava de trocar um curativo já estava entrando a equipe da tarde para trocar de novo assim né então o quanto isso num período curtíssimo de tempo às vezes uma internação de uma semana sei lá eu quantos curativos se fazia e hoje então essa possibilidade às vezes o que a gente acha que é uma dificuldade poxa o paciente só consegue vir aqui duas vezes por semana mas daqui a pouco é uma oportunidade para a gente parar de perturbar essa ferida e ver ela diminuir ver ela fechar ver ela evoluir na cicatrização né é e assim a gente atende bastante também esses casos é dessa de pessoas que ainda seguem nessa lógica de quanto mais eu trocar o curativo melhor né então a gente é assim o que a gente tem estabelecido hoje é que geralmente os curativos se trocam pelo menos a cada 24 horas se troca antes se a gente tem muitas vezes uma questão de saturação daquele curativo ou uma sujidade dependendo da localização mas pelo menos geralmente a gente tenta esperar 24 horas e para outros a gente sabe que a gente pode esperar mais né aí 48 dá até 72 horas e outros dependendo até mais do que isso e isso é bem importante né porque a gente quando a gente atende no 0800 a gente sempre pergunta como que está fazendo o curativo ah eu estou usando sei lá papaina tá mas e como é que está sendo feita a troca ah o paciente troca 3 4 vezes por dia por isso porque existia em algum momento essa recomendação mas hoje o que a gente tem é justamente essa esse outro ponto né da gente poder diminuir esse trauma dessa troca né deixar a pele ter o seu tempo para poder cicatrizar e aí é legal pensar né Fábio que às vezes feridas muito exudativas a gente sabe essas úlceras de perna que são extensas né elas às vezes exudam demais né os pacientes ficam incomodados era mal né isso diminuir a convivência às vezes até na sociedade em função disso e aí a gente pensar então ok exuda demais eu não tenho condições de investir num curativo absorvente que vá melhorar isso mas eu posso manter então um curativo não aderente que eu não vou mexer e eu vou orientar que ele troque o secundário quantas vezes necessário para ele ter esse maior conforto assim então é muito isso é muito avaliar cada caso é muito ver e prestar atenção nesses pontos né e aí claro na questão sistêmica que a gente sabe que essa exudação exacerbada tá muito relacionada ao equilíbrio fisiológico desse paciente né às vezes pacientes que não se hidratam adequadamente tem um nível de exudato muito alto né e aí às vezes tem uma cultura ah eu não vou tomar água que é pra não sair pela perna né então não toma água fica desidratado e a perna cada vez saindo mais secreção então não quanto mais você se hidratar quanto mais hidratado tá mais reter é uma questão de equilíbrio então tem que prestar atenção por que que isso dá tanto por que que tá saindo tanto adianta eu investir numa cobertura absorvente numa ferida grande que às vezes vai custar muito caro ou quem sabe se eu investir em orientações nutricionais em questão de hidratação se isso não vai ser resolvido de uma forma mais eficiente né ou pelo menos as duas coisas associadas também é importante a gente tem uma dúvida aqui o Cleiton colocou que tinha uma senhora no meu território insistia em lavar a ferida com jurema preta vocês conhecem algum benefício da jurema preta então eu tava vendo aqui Cleiton é uma planta né uma isso acontece bastante né a gente tem pacientes que utilizam muitas vezes produtos assim que a gente desconhece né ou que a gente sabe que existem alguns produtos que são assim fitoterápicos que são utilizados né em lesões mas às vezes o paciente tem algum conhecimento popular de uso de plantas assim e acho que a gente sempre tem que eu pelo menos tento assim ter o cuidado de valorizar o conhecimento que essa pessoa tem né e de não não de cara a gente já dizer não pode usar porque isso não se usa em ferida porque a gente sabe que muitas vezes o paciente vai fazer ele vai a gente vai virar as costas a gente vai embora e ele vai fazer porque é isso que acontece e dá certo tem coisas que dá certo exatamente exatamente então a gente poder assim acho que primeiramente entender o porquê que ela usa né e daqui a pouco avaliar como é que está sendo o cuidado com essa lesão e o que que a gente pode propor e negociar bom quem sabe então a gente não usa por tanto tempo e eu vou propor para a senhora para utilizar esse curativo e vamos ver se vai melhorar né e poder ir negociando isso com o paciente assim mas eu não conheço particularmente Jurema também nunca tinha ouvido falar nesse nome já ouvi várias vários vários produtos vários nomes várias plantas mas Jurema Preta é algo novo para mim acho que a gente pode depois ir atrás também saber quais são os ativos porque às vezes a gente vendo o ativo não sei nem se estou falando o nome certo mas enfim os componentes da planta a gente entende que sim que tem um fator cicatricial ali enfim né e que pode dar certo já aconteceu em teleconsultoria da gente sugerir olha a paciente tinha duas feridas uma em cada perna vamos fazer o seguinte segue usando o que ela diz que funciona numa perna e na outra perna a gente vai dar a nossa sugestão ver se ela topa e a gente vai comparando então é isso as pessoas e eu acho muito interessante quando a pessoa vai atrás por mais que seja às vezes não é o mais adequado mas isso significa um grau de autocuidado que a gente precisa valorizar ela foi atrás ela está usando por algum motivo alguém diz para ela que funcionou ou ela viu funcionar no vizinho né então da gente entender isso como o Fábio falou valorizar e daqui a pouco bom se se descobre um produto novo que super funciona né um produto natural enfim acontece eu acho que a gente não pode negligenciar essas experiências tem mais só acho que a última que também do Cleiton perguntou se conhece a terapêutica do uso da pele da tilápia em lesões extensas de pele sim eu tive o privilégio de ouvir a equipe de pesquisa que que descobriu então essa possibilidade da pele de tilápia no último congresso de estomaterapia que eu participei em Minas Gerais é uma experiência incrível assim eles tiveram principalmente relacionado a queimaduras né tiveram resultados muito bons e com esse princípio também de poder deixar mais tempo né e não traumatizar na troca a única coisa é que é algo que ainda não está disponível né comercialmente algo que ainda está no nível de pesquisa eu acho que está se avançando muito eu não sei quando que isso vai ser vai chegar né para a população tem algumas dificuldades que é em relação a ter precisa ter um banco né um banco que trata essa pele não é simplesmente pegar o peixe lá tirar a pele e colocar em cima que é o que acontece muitas vezes com plantas né acho que aqui no sul aí eu não sei em outros lugares mas aqui no sul acontece muito com a babosa né o pessoal tem babosa em casa não sei Fabio se tu vai lembrar de algum outro nome para essa planta mas o pessoal tem babosa em casa aloe vera é que o princípio é aloe vera mas a gente sabe que pode ser muito tóxica também né então usa muitas vezes in natura vai lá no pátio pega um pedacinho se queima né uma queimadura doméstica assim se queima vai lá no pátio pega abre ela é uma uma folha grossa suculenta então eles cortam no meio e coloca ali bota uma tadurinha e por que que funciona porque mantém o meio úmido né hidrata às vezes uma queimadura de primeiro segundo grau hidrata e resolve agora a gente dependendo da situação uma queimadura um pouco mais grave mais extensa tu vai lá pegar uma planta que tá lá no pátio que a gente não sabe se foi higienizada da forma adequada coloca ali causa infecção e aí vai por não tem um resultado tão positivo como poderia ser da mesma forma a tilápia né ela passa por todo um processo que é super técnico né e tem todo um cuidado pra ela poder se transformar nesse nessa cobertura nessa tecnologia e é algo que foi descoberto aqui no Brasil por um grupo de pesquisa se eu não me engano do Ceará Maicon me corrija se tiver Cleiton me corrija se tiver errada e o pessoal tá fazendo pesquisa e tem tido ótimos resultados tomara porque é algo que a gente acredita que sendo daqui né possa chegar com um preço acessível pra população não vamos acreditar eu vou voltar então aqui a gente tá com uma hora e quinze já de live né vamos tentar fiquem bem à vontade assim mas só pra gente não ficar não se estender demais não acabar ficando chato pra quem vai assistir depois a gravação mas a ideia é a gente falar um pouquinho rapidamente então e eu esqueci de colocar aqui o nome Fábio da cobertura que a gente tinha comentado aqui esse slide é especificamente falando da sulfadiazina de prata tá que é bastante polêmico que é muito é uma discussão muito necessária da gente fazer e eu imagino que vão aparecer alguns comentários agora no chat também tá esse é um antibiótico tópico que é amplamente utilizado e de forma indiscriminada é bem importante a gente pensar na e aqui a gente tá falando de ferida crônica tá a gente ainda não tá falando de queimadura a gente tá falando de ferida crônica ele não a sulfadiazina de prata ela não promove um desbridamento efetivo ela pode até por consequência da umidade causar o desbridamento autolítico mas não é esse o objetivo dela não promove o equilíbrio da umidade né não é uma cobertura que vai fazer ali aquele equilíbrio e o período da ação da prata né que tá nesse produto ele é de 12 horas ou seja pra gente ter o benefício do antibiótico da prata que tá nessa nessa cobertura a gente precisaria fazer a troca dela a cada 12 horas que é o que costuma acontecer por exemplo em ambiente hospitalar no caso de queimados né então se a gente vai atrás das evidências científicas não tem nada que apoie o uso da sulfadiazina de prata em feridas crônicas mesmo quando a gente tem ali uma colonização crítica por exemplo e aí eu tô falando de evidências científicas talvez alguém tenha alguma experiência um pouco diferente é a gente costuma recomendar então fortemente contra o uso da sulfadiazina de prata em feridas crônicas isso precisa ser pontuado em função disso não significa que na semana que vem se sair um estudo que nos diga que sim podemos usar a sulfadiazina ela tem benefício na ferida crônica que a gente não vai mudar a nossa opinião hoje é isso em feridas crônicas a gente não vai sempre que alguém ligar e que tiver usando sulfadiazina de prata numa ferida crônica é muito provável que a gente vai recomendar contra e vai pensar em outras alternativas pra essa ferida porque a nossa experiência é essa são feridas que muitas vezes estão super estagnadas há um tempão utilizando não piora mas também não melhora porque já estão há meses utilizando a sulfadiazina e é uma cobertura muito disponível na atenção primária tem município que compra de de caminhão sulfadiazina não tem uma uma gasezinha lá impregnada com umidificante mas tem muita sulfadiazina de prata então é claro que a gente vai acabar usando porque é o que tem mas aí a gente começa a ver inclusive um um atraso do processo cicatricial em função dessa dessa cobertura já em queimaduras a avaliação vai ser muito criteriosa para a necessidade de uma cobertura específica por exemplo em queimaduras de primeiro e segundo graus elas podem ser manejadas com a hidratação local evitando o trauma da troca da cobertura quando for indicada a oclusão então isso também é importante a gente pensar não é porque tem a sulfadiazina de prata disponível que eu vou utilizar em qualquer queimadura geralmente o tipo de queimadura que chega no primeiro atendimento na APS são queimaduras solares e aí a gente vai lançar a mão da hidratação e queimaduras de segundo grau às vezes com ou sem bolha a depender do momento se às vezes já rompeu às vezes nem formou ainda de tão imediato que é o atendimento e aí a gente tem referências que falam em utilizar a sulfadiazina de prata quando a gente tem uma lesão mais extensa em lesões menores a gente vai pensar nisso a gente vai olhar e vai pensar o que? o que eu tenho aqui? que dano tissular eu tenho? que momento dessa ferida eu tenho? e aí proporcionar então um cuidado de acordo com aquele momento queimaduras de maior profundidade ou extensão geralmente vão ter o seu atendimento inicial no serviço hospitalar ou no serviço de emergência ou no serviço hospitalar de qualquer forma já existem coberturas que são impregnadas com prata ou ainda outros ativos que estão lá mencionados naquele quadro da apostila que vão possibilitar possibilitar intervalos maiores de troca e aí tendo como benefício tudo aquilo que a gente já falou o alívio da dor que nesses casos de queimadura é muito importante o risco de contaminação queimaduras também são bem propensas a infecção porque geralmente a gente tem algum tipo queimaduras maiores vai ter algum tipo de contato com sujidade enfim e aí são e acabam sendo consequentemente custo efetivas mas a gente não vai ter acesso a essas coberturas e mesmo no ambiente hospitalar acaba saindo muito caro e não se usa agora aqueles esses casos que eu queria dizer que é dessas queimaduras mais profundas e mais extensas elas vão chegar para a gente na PS em um outro momento é muito pouco provável que a gente vai fazer esse primeiro atendimento e se chegar para a gente é prudente que a gente encaminhe para um serviço ou uma referência de queimados ou um serviço que possa proporcionar uma analgesia adequada que possa proporcionar a limpeza adequada que às vezes a gente não tem nem expertise para fazer isso na PS então esse cuidado a gente tem que ter de saber avaliar o grau da ferida para poder encaminhar e a gente vai acabar recebendo de volta esse usuário num outro momento onde já está estabelecido aquelas primeiras 24, 48 horas daqui a pouco se é muito grave o paciente vai ficar internado fazer reposição de volume de fluidos e tal e ela vai chegar já num momento que a gente já não vai mais olhar para ela como uma queimadura a gente vai olhar como uma ferida qualquer uma ferida aguda se for ali em até seis semanas da queimadura a gente vai pensar numa ferida aguda e ver como que ela está evoluindo como eu falei antes são lesões que tem uma maior propensão à infecção então a gente tem que observar isso ou ainda a gente pode ter daqui a pouco uma ferida crônica fez uma queimadura inicialmente o que causou foi o acidente e fez uma uma ferida aguda porém já se passaram mais de seis semanas que costuma ser o ponto de corte para a gente considerar aguda ou crônica passa a ser crônica e aí eu vou mais uma vez fazer a minha avaliação baseada em tudo aquilo que a gente já construiu até agora em toda a história em toda a questão fisiológica e ao que que eu estou vendo ali o que que tenho na minha ferida qual é o momento da cicatrização está vermelho está amarelo está preto para que lado eu vou não é pensando na queimadura é pensando no que eu estou vendo ali né porque a queimadura já foi atendida inicialmente então isso é bastante importante às vezes o pessoal liga assim mas é que foi uma queimadura o que que eu faço agora né o que tu faz agora é o que tu faria como qualquer outra ferida vamos avaliar de acordo com o que está nos apresentando ali para a gente fazer a escolha mais adequada para esse momento aqui eu tinha colocado de novo para a gente pensar um pouquinho sobre o que utilizar né nessas nesses três momentos assim baseado no que a gente viu até agora né então aqui no vermelho aonde a gente tem essa esse momento da ferida né aonde está todo granulado a gente tem umas bordas um pouquinho maceradas mas a gente tem aí um ambiente viável a gente poderia estar lançando mão Fabio se tu quisesse juntar a mim agora para colaborar para opinar o que que tu usaria aqui nessas nesses momentos dessas lesões é mas aqui nessa eu lançaria a mão de um umidificante né e acho que ando muito propensa a utilizar uma gás não aderente né pensando em e não traumatizar na troca e daqui a pouco ter a possibilidade de ficar até 48 horas sem mexer nesse curativo é acho que a avaliação também ela se dá muito quando as pessoas ligam elas já estão usando alguma coisa e a primeira coisa que a gente pergunta é o que está utilizando como está utilizando e há quanto tempo está utilizando porque daqui a pouco se uma pessoa diz olha eu estou utilizando é uma gás eu estou botando vaselina porque é o que eu tinha na unidade e a gente está fazendo curativo com uma gás com vaselina que troca cada 24 horas bom está funcionando a gente percebe uma melhora importante de uma semana para outra bom então segue mais uma semana vamos acompanhando a questão toda é a gente poder avaliar o que que já está sendo feito né para poder ver o que que a gente como é que a gente vai conduzir o caso a partir de então então isso é bem importante a gente falar porque tem às vezes alguns solicitantes ligam e a gente começa a encher as pessoas de pergunta e aí às vezes ninguém nem entende por que tanta pergunta né mas são é muito importante são informações muito importantes para a gente poder avaliar a nossa conduta né e é muito bacana né Fábio porque essa é uma construção que a gente vem fazendo há vários anos são seis anos de teleconsultoria de 0800 e claro que lá no começo na nossa ansiedade de ajudar a gente acabava olhando muito para isso eu olhava a foto e eu dizia bom se tem tecido de granulação eu tenho que usar isso, isso, isso hoje a gente já consegue fazer essa hoje não né já há algum tempo a gente entendeu que é isso a gente precisa conhecer mais a gente precisa fazer mais perguntas para conseguir porque não necessariamente a gente precisa trocar a conduta a gente pode otimizar e observar né então às vezes o que a gente vai propor para o solicitante né para o colega que nos liga é vamos acompanhar junto essa lesão vamos ó tá tudo certo tá fazendo tá adequado para o momento agora a gente precisa daqui a pouco fazer a medida né vamos tirar a medida dessa lesão ver quantos centímetros ela tem ali de altura ali né enfim fazer as medidas dela para daqui uma semana a gente tirar uma nova foto você fazer a mensuração de novo e a gente poder comparar se a gente está evoluindo ou não e aí pensar em outras alternativas né então é essas propostas que a gente costuma fazer né Fábio em teleconsultoria e aí para a lesão do meio aquela lesão ali bom para mim tem um tecido ali de uma necrose de liquefação e a gente poderia utilizar algum agente desbridante né eu não me parece uma ferida que está exudativa parece uma necrose mais aderida e daqui a pouco a gente poderia pensar ali no uso talvez de uma colagenase ou de um hidrogel e aí depende também da etiologia se a gente quer um desbridamento um pouco mais lento se a gente quer um desbridamento mais agressivo poderia usar uma papaina de um 6% né que é indicada para a necrose de liquefação é o que eu consigo pensar ótimo é isso tem várias alternativas né tem várias possibilidades de acordo com a realidade do local então a gente vai precisar de mais informações para decidir e aquela foto que eu coloquei antes né que eu falei sobre a espuma de hidropolímero que me deu essa possibilidade do intervalo maior era nesse momento da lesão que eu estava né então eu não eu optei por não utilizar nada desbridante porque eu ia ficar sem ver a paciente por alguns dias né mas equilibrando ali a umidade que que viesse dessa lesão né então depois quando eu removi parte desse tecido é dessa necrose de liquefação já estava muito mais amolecida com a possibilidade de fazer a remoção na própria limpeza né com aquela pressão adequada ali do soro morno na hora de limpar já fez uma remoção de parte desse tecido então aqui é uma lesão que tem bastante possibilidade né de acordo com o que a gente tiver disponível e da rotina também né do quanto a gente vai poder ver esse paciente todos os dias ou não e a última pois é a última é uma uma necrose extensa ali né de coagulação acho que seria bem importante a gente avaliar a questão da etiologia não sei se tem pode ser depois me parece que tem uma amputação ali não consigo ver pela foto talvez não consigo ver se tem a amputação do último dedo a gente tem um tecido de granulação tentando aparecer ali sofrendo né sofrendo exatamente né e aí se a gente fosse pensar né considerando etiologia e tudo isso que a gente quer o desbridamento dessa lesão poderia pensar numa papaina 10% daí porque enfim pensando nessa necrose de coagulação e aí a gente tem a técnica né do square de poder fazer nessa necrose né escurecida ali fazer esses esses risquinhos né com a com o bisturi pra poder aderir né pra que ela possa penetrar a pomada né então é isso que eu que eu pensaria assim concordo acho que é por aí também olhando só pra foto e pensando só na presença do tecido né essa possibilidade de um desbridamento mais agressivo mais rápido e na atenção primária às vezes a gente não vai conseguir fazer isso de forma instrumental né não tem condições de mexer ali com por mais que eu tenha bisturi e pinça não vou fazer isso porque é perto de estrutura estruturas que podem causar danos né então às vezes não é possível um encaminhamento também pra um local que faça isso né um serviço hospitalar que faça isso de forma mais rápida eu vou optar então por um desbridante enzimático que vai amolecer tudo isso e acho que é isso que eu comentava antes né vai amolecer vai ficar pior vai parecer mais feio do que do que tá mas é o caminho pra chegar na granulação pra pra evoluir então de uma forma bem a gente tem uma pergunta aqui Laura vou colocar Márcia então pergunta se ruptura de tendão devido a ferida como proceder bom aí Márcia já foge né das atribuições da atenção primária a questão quando a gente tem um dano né e a ruptura de tendão ela vai causar um dano motor no paciente provavelmente né e aí acaba que qualquer reparação cirúrgica não vai ser feita na atenção primária aí vai depender muito do que tu tem estruturado como rede pra poder encaminhar esse paciente então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado o enfermeiro ele tem a atribuição de fazer o desbridamento instrumental né utilizando o bisturi e tudo mais mas tem que respeitar essas estruturas tem que ter o cuidado por isso que é importante a gente conhecer a anatomia do corpo pra saber onde eu tô lidando né pra saber até onde eu posso ir pra reconhecer quando a gente tem uma exposição de tendão por exemplo e não confundir com uma decrose de liquefação porque às vezes o tendão que a gente tem lá na nossa mente né das aulas de anatomia e do que a gente viu que é bem branquinho a gente tá olhando ali pra um tendão amarelado que aparece uma necrose de liquefação vou desbridar e aí quando vê a gente tá fazendo a ruptura de um tendão então tem que ter muito cuidado tem que ter muito quando eu costumo dizer assim eu não sei o que que é eu protejo e observo né pra poder tomar a melhor decisão assim então eu não sei exatamente qual era o teu objetivo com a pergunta Marcia mas é algo que o momento que tem uma ruptura de uma estrutura tu precisa fazer o encaminhamento adequado pra ver se tem alguma forma de recuperação dessa estrutura ou não né mas daí é outro nível de atenção já não cabe mais a atenção primária fazer essa esse tratamento por exemplo né seguimos? seguimos é na verdade a gente já tá finalizando aqui vamos falar um pouquinho das feridas criticamente colonizadas ou infectadas também não vou aprofundar demais tem um conteúdo bastante legal que foi elaborado pela nossa colega que é dermatologista Kelly é uma baita parceira nos cuidados com feridas assim ela também ao longo do tempo foi se apaixonando né pelo tema e a gente tem discussões muito boas com ela e aí ela fez então a elaboração desse desse material muito baseado naquilo que na nossa experiência do que a gente atende diariamente nas teleconsultorias então é importante a gente saber partir do princípio que todas as feridas são colonizadas por micro-organismos no entanto nem todas as feridas estão infectadas então pensa gente uma ferida de 20 anos uma ferida de 15 anos né é impossível que ela esteja asséptica ali no no local né as pessoas circulam as pessoas abrem fecham seu curativo muitas vezes nem faz o curativo tem um monte de ferida que fica aberta por um período considerável e mesmo assim as pessoas não desenvolvem uma infecção né às vezes chega a ser incrível meu Deus a pessoa né tá numa situação de vulnerabilidade tem uma lesão super extensa né uma condição de higiene muito precária e nunca desenvolveu uma infecção nunca teve uma sepse por exemplo às vezes a gente diz meu Deus com esse tamanho de ferida com essa condição como que ainda não desenvolveu uma infecção grave e não desenvolve porque é isso a gente tem né os nossos micro-organismos que habitam na gente e que nos protegem de alguma forma então a gente tem que tomar esse cuidado também né de não considerar e não acabar tratando feridas na base do antibiótico né então não tem evidência científica pra apoiar antibiótico terapia profilática em feridas crônicas e essa medida também não tem evidência de melhorar a cicatrização então eu não sei se tem algum médico aqui conosco agora mas quem assistir isso é bem importante a gente vê muito essa ansiedade às vezes dos colegas que tem o poder de prescrever o antibiótico que é algo que o enfermeiro não tem a menos que exista um protocolo e acho que é pouco provável esse tipo de protocolo tão específico no caso das feridas de prescrição de antibiótico às vezes é um recurso que o prescritor tem e pensa bom eu não tô sabendo não tá funcionando o cuidado que a gente tá fazendo o tópico não tá funcionando vou dar um antibiótico pra ver se se ajuda se melhora né e alguns casos naquele momento pode até parecer que ajuda mas talvez se a gente investisse numa limpeza mais efetiva se a gente adequasse a cobertura se a gente né tomasse outros cuidados a gente teria um resultado muito maior então ficar acreditando no resultado do antibiótico e muitas vezes o paciente também tem essa experiência ah mas quando eu tomei antibiótico melhorou quando eu tomei antibiótico diminuiu o exudato né e faz essa associação e não se dá conta que naquele período ele tava sendo visto com mais frequência né ele veio na unidade mais vezes ele até poderia tá com uma colonização mais crítica ali no local e aí diminuiu a carga bacteriana e sim teve alguns alguns benefícios mas é muito variável a gente tem que tomar muito esse cuidado né então essa prevenção e essa gestão da colonização precisam ser levadas em consideração nesse processo mas não é fazendo ciclos intermináveis de antibiótico porque daí a gente acaba causando resistência né então né um antibiótico inicial né às vezes que a gente vai utilizar utiliza uma vez e aí passa a usar ele com muita frequência daqui a pouco ele já não tem mais o resultado esperado e tem que ir evoluindo evoluindo e quando vê quando a gente tem de fato uma infecção que tá causando febre né sintomas sistêmicos que a gente sabe que é uma infecção mais grave a gente vai ter que mandar esse paciente pro hospital pra receber o antibiótico endovenoso porque aquilo que a gente tem disponível na unidade já não faz mais efeito nele então isso é é algo que deve ser muito discutido aqueles colegas que não tem um colega médico que não que não se aproxima desse assunto ou que não tá aqui com a gente no curso é importante levar essa discussão né agora tá lá na postila desculpa tá lá na postila descrito a gente tem inclusive diferenças de antibióticos pra cada tipo de lesão né então lesões por lesão por pressão a gente vai considerar um tipo de antibiótico porque a gente já tem referências de que o o tipo de de micro organismo que costuma colonizar esse tipo de feridas é um é outros tipos de feridas como as as úlceras né de perna a gente vai ir por outro caminho a gente precisa estratificar em lesão em infecção crítica semicrítica e grave né isso também vai mudar o o antibiótico e o período né o tempo de tomada do antibiótico então são detalhes muito importantes que fazem toda a diferença e aí às vezes ao invés de a gente ficar testando né dois três antibióticos até achar o certo a gente já inicia com o esquema adequado e resolve aquele problema então é os sinais acho que é conhecido de todo mundo quais são os sinais de infecção né então dor rubor hiperemia a gente tem que tomar o cuidado de diferenciar de um processo inflamatório então é importante às vezes comparar né por isso que as fotos nos ajudam tanto a gente tá fazendo lá um um acompanhamento tá tirando várias fotos daqui a pouco começa a mudar começa a ficar mais vermelho mas é demasiado o paciente que é cheio de dor eu dou uma olhadinha numa foto de uma semana antes não tava assim e isso pode sim significar um um início aí de uma colonização crítica e eu vou ter que mudar um pouquinho a minha conduta né vou ter que ver esse paciente com mais frequência eu tava vendo ele a cada quatro dias vou ter que pedir pra ele vir pelo menos nessa semana todos os dias pra gente acompanhar se vai retroceder se vai piorar esse caso pra gente entrar com alguma outra conduta mas isso também é muito individualizado assim tem que tomar esse cuidado de não basear as nossas condutas em antibiótico terapia não é isso que vai melhorar não é isso que vai cicatrizar a ferida né a Márcia tá compartilhando aqui com a gente uma impressão poxa isso acontece muito o paciente que quer alguns médicos o paciente quer e alguns médicos prescreve mesmo quando a gente tá no dia a dia e não vê a necessidade é isso Márcia eu acho que a ideia imagino que tu esteja aqui também pra isso né tu sabe que não tem necessidade e agora a gente tá reforçando e tem lá na apostila referências pra poder conversar com os colegas ou com o próprio paciente né de fazer essa tradução do conhecimento olha não é isso que vai fechar a tua ferida infelizmente que bom se tivesse um antibiótico que a gente desse sem fechar essa ferida mas não tem né então é isso é importante a gente trabalhar nessa nessa lógica com os colegas da área da saúde e com os usuários também tem mais uma questão da Fernanda Laura perguntou se a gente pode falar um pouco da indicação do PHMB ah sim é Fernanda como tu pode ver essa é uma cobertura ou um produto de limpeza né ele já tem várias ele é um ativo na verdade que tem várias apresentações ele tá tanto em líquido em solução acho que foi uma das primeiras apresentações né que tinha uma proposta de substituir por exemplo soro fisiológico a gente fazer a limpeza né da ferida com essa solução o que não é nada custo efetivo né no nosso país de uma forma geral acho pouco provável que alguém utilize dessa forma e agora ele já tem algumas outras apresentações eu sei que ele tá em gel se vocês conhecerem outras podem colocar também e era algo que eu queria falar assim que tem várias coberturas então que estão associadas a componentes como a prata que a gente viu antes como o PHMB como o DAC também que é o cloreto de alquil carmaboil que é algo que ainda não é muito falado mas talvez passe a aparecer e que estão disponíveis no mercado com essa com essa intenção né com essa proposta de combater a colonização crítica e o biofilme que vocês também já devem quem né tá mais próximo com o assunto das feridas também já deve ter ouvido falar que o biofilme ele é caracterizado por um aglomerado de bactérias que se acumulam e se organizam rapidamente em superfícies dentro de uma membrana multiplicando-se e formando uma camada não destruída por antibiótico terapia sistêmica então quando a gente tem tem vários momentos e aí é legal eu acho que essa é uma situação bem particular assim e que a gente tem que ter essa construção dentro do cuidado com feridas que é relacionada que é conseguir identificar o biofilme ele não é algo que possa ser visto a olho nu né então ele é essa membrana esse emaranhado né de micro-organismos e ele faz essa camada invisível né ele é esse inimigo invisível ali e que bom fez às vezes uma infecção que foi tratado com antibiótico sistêmico melhorou os sintomas mas a ferida em si não evoluiu né ou às vezes a gente tem uma ferida toda granulada toda bonita né a gente fez tudo removeu todos os tecidos não viáveis e ela não vai pra frente ela tá estagnada a gente muda a cobertura muda a cobertura e ela não vai pra frente algumas chegam a apresentar algumas características né ficando mais friáveis um pouquinho ali entre uma hipergranulação formando uma gelatininha em cima a gente consegue ver um brilho diferente mas isso vai muito da experiência de cada um e esses produtos eles se propõem então a quebrar esse biofilme já tem alguns estudos sim mostrando o benefício do PHMB nesses casos mas ainda de novo são aqueles estudos lá do início com a metodologia com um N pequeno pra gente considerar um estudo que de fato indique o uso o investimento nesse produto ou ainda com algum tipo de viés relacionado à indústria mesmo eu acho que é muito da experiência desculpa pode falar que na nossa prática a gente não costuma indicar justamente pela questão do custo é algo que dificilmente a gente pega um caso de que a paciente tem condições de tudo sugiram então a gente não tem o costume de indicar mas quando ligam e já estão utilizando por qualquer motivo que seja não é um problema é por isso que ele não apareceu aqui como uma possibilidade porque não é algo comum na atenção primária mas assim eu acho que sim é válido quem tem acesso mas também ter esse cuidado de usar no momento certo eu acho que isso é algo que a gente às vezes se perde quando a gente tem acesso e aí eu já estive em locais onde o município tinha acesso a esse produto e ele passou a ser utilizado indiscriminadamente em todas as lesões então essa avaliação crítica que o enfermeiro ou que a equipe que cuida nesses casos precisa fazer de entender qual é a cobertura ou qual é o produto que realmente é efetivo nesses casos se perde porque eu estou usando em todo mundo e aí daqui a pouco eu não tenho mais parâmetro para dizer ah vale a pena a gente continuar comprando esse produto porque daqui a pouco o gestor vai bater lá na porta e vai dizer a gente está gastando demais com isso aqui isso aqui é muito caro não tem como manter e aí a gente vai justificar como que caso eu vou mostrar para ele ah não eu estou usando em todo mundo eu não sei em quem funciona em quem não funciona então eu acho que é isso é essa discussão que eu gostaria que a gente fosse capaz de fazer a partir desse curso a partir dessas conversas é o quanto a gente consegue usar produtos e avaliar eles de uma forma responsável considerando tudo isso né o momento da ferida a indicação do produto e o custo desse produto para o sistema único de saúde porque aqui a gente está falando do serviço público né agora se no privado né se alguém quer comprar sim é um produto que se propõe a isso né a diminuir a carga bacteriana e no caso de uma ferida combater o biofilme que é algo também que está sendo bastante estudado e já se sabe que é meio meio agora me fugiu a palavra mas a gente não tem muito como evitar que ele aconteça principalmente em feridas crônicas né não sei se eu respondi é mas eu acho que era isso da questão das feridas criticamente colonizadas ou infectadas então eu gostaria que vocês lessem mais o conteúdo que foi preparado na apostila para na próxima semana junto com os casos a gente poder conversar sobre sobre essas possibilidades a gente não se aprofunda também pelo fato do enfermeiro na maioria das vezes não ser o prescritor dos antibióticos então a gente considera importante ter esse conteúdo na apostila para que vocês possam discutir com os prescritores e porque o curso também foi aberto para médicos que são prescritores de antibiótico né então lá tem essa orientação mas a ideia não é se aprofundar demais nessa questão aqui mas a gente ter condições de discutir com os colegas e aí é isso que tinha para hoje já extrapolamos mais do que muito o nosso tempo né mas é isso é feridas são complexas coberturas são polêmicas então é conversando mesmo que a gente compartilhando ideias compartilhando experiências que a gente consegue construir esse escopo de conhecimento para os enfermeiros para os médicos e para melhorar a saúde das pessoas com ferida temos mais alguma coisa por aí Fábio não por enquanto acho que é isso assim o pessoal que interagiu a gente agradece né as questões enfim as contribuições das experiências ali como eu já disse a live essa live ficou gravada e ela vai ser disponibilizada amanhã no canal oficial do Telesaúde o 0800 que a gente disponibilizou ali o número no final a gente está à disposição agora a Marcia colocou aqui já vou botar um curso incrível com muitas informações que condiz com a realidade da APS muito show obrigada obrigada a gente fica muito feliz é algo que a gente falando desse lado de cá nunca sabe se a gente está conseguindo alcançar os objetivos o que vocês esperavam desse momento então fiquem muito à vontade acho que ao final do curso tem uma proposta de avaliação então sejam muito sinceros vão anotando tudo o que vocês gostariam de ver nesse curso porque a ideia agora é essa a gente ir cada vez encorpando ele mais para estar proporcionando para outros colegas também para estar se reencontrando daqui a pouco a gente pode pensar em atividades para esses grupos que já participaram do curso fazendo algumas lives fazendo algumas discussões mas tudo vai desse retorno de vocês para a gente saber que a gente está no rumo certo que a gente não está falando coisas que não não são úteis para o trabalho que é essa proposta do curso sim Cleiton também botou valeu obrigada boa noite para vocês obrigada Cleiton pela participação também e acho que é isso gente a gente tem a nossa próxima live na semana que vem a gente espera vocês acho que a gente a princípio vai manter o mesmo horário às 19h30 que foi feita essa enquete então ficava melhor para a maioria das pessoas e então qualquer a semana que vem vai ser discussão de casos clínicos então tragam daí as suas suas questões mais gerais relacionadas é para a gente poder fazer a discussão então para ser bem interativo isso aí então tá obrigada Fábio boa noite pessoal um abraço até semana que vem até mais tchau tchau